Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 na escala delicioso? Sim rapaz, nós tivemos aí mais um patch furtivo chegando nesta semana pra gente, visto que tivemos também manutenção de servidor nessa última terça-feira e tudo mais E as mudanças que nós tivemos aí nesse patch fantasma, que eles chamam na internet afora também, foram bem pontuais Mais especificamente em dois personagens que foram General Shao e o Mavado que acabou de chegar, recebeu nerfs aí e tudo mais E eu vou mostrar pra vocês direitinho essas mudanças que eles trouxeram nesse patch furtivo Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se você tá ligado no esquema Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Acessem o nosso site camiola.net e confiram o vídeo que publicamos hoje mais cedo, o pessoal zerando com o Akuma Que chegou aí no Street Fighter 6, pra gente poder conferir ali a história dele nesse game Conto com o apoio de vocês, o pessoal tá aqui embaixo, acessem lá e dê essa moralzinha pra gente Nesses vídeos diferentes que a gente traz aqui também Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra poder mostrar pra vocês o seguinte Eu tô aqui com o jogo aberto, pra gente poder dar uma conferida nos golpes do Mavado Pra ver se tá batendo realmente com as informações que eles trouxeram lá no patch notes pra nós Dando pause aqui, ó, se a gente vier na parte de parceria Temos aqui todos os golpes do Mavado Então, vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver essas alterações que foram feitas A gente tá aqui no site do Mortal Kombat 1, mostrando esse hot fix do mês de maio Com esses ajustes específicos de personagens aqui, como vocês podem ver Se eu baixar um pouquinho aqui, ó Nós temos as alterações que foram feitas também no Mavado Mas reparem que a primeira alteração que está sendo vislumbrada aqui É o do nosso querido General Shao Aqui eu coloquei em inglês, pessoal, pra poder ficar mais fácil da gente poder entender Porque na tradução do Chrome, as coisas podem ficar confusas, saca? Aqui diz o seguinte, ó Arrumado um problema que poderia causar do General Shao ficar sem responder Quando utilizando o ataque do Mavado, que é aquele best fit forward Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho qual ataque é Durante your week Que é também um movimento do nosso querido General Shao Isso é uma coisa que eu tinha visto, inclusive, na internet lá fora e o pessoal falando a respeito Alguns personagens mesmo Acredito que isso tenha ocorrido com a Nitara também, se eu bem me lembro, tá? Vocês podem até me corrigir embaixo nos comentários Mas eu vi o pessoal falando a respeito lá no shooter De alguns ataques, alguns combos ali Utilizando o próprio Mavado Deixava o outro personagem ali Ou o seu próprio personagem sem responder por um determinado tempo Entende? Obviamente, dependendo do boneco que a gente estava utilizando Então, basicamente, o que essa correção aqui do General Shao quer dizer É que eles arrumaram esse problema que estava rolando Se vocês aí encontraram esse tipo de problema jogando com o personagem No caso, o General Shao e o Mavado Deixa aqui embaixo nos comentários se pra vocês arrumou, beleza? Agora, as grandes mudanças aqui Meus amigos, ficaram por conta do nosso querido Mavado Que acabou de chegar Mas já sofreu aí algumas alterações Ou, por assim dizer, alguns nerfs no personagem Os ataques Best Feet Forward, Nim Drop e Sliding Home Agora causam 50 de dano Antes eles causavam 60 Se a gente vier aqui pro jogo, por exemplo Pra dar uma conferida nesses ataques aqui Eles estão se referindo a esses aqui Melhores pés dianteiros O Nim Drop, que tem o mesmo nome que está aqui na parte de baixo E o Sliding Home, que é o deslizando para casa Que é esse aqui também E como eles disseram ali, eles realmente foram ajustados de 60 para 50 de dano E só pra que vocês possam entender de fato quais ataques são Eu já tinha até mostrado pra vocês É justamente essa descida que o Mavado faz aqui Essa descidinha que ele faz Temos aqui o Slide Home também Que é aquela deslizadinha que ele dá uma porrada no cara Essa daqui E o outro aqui é o melhor espécie de dianteiros Que é justamente esse aqui Esse aí Então esses três ataques aqui Eles foram nerfados Em termos de dano que causam pro personagem Agora, vamos lá Continuar vendo aqui o próximo Temos aqui E o Just Desert Ele causava 60 de dano Agora ele causa 70 Esse recurso aqui do Mavado, pessoal É aquela interrupção de combo do oponente Que a gente gasta duas barras e tudo mais Que volta o jogo pro neutro Que eu mostrei pra vocês no vídeo de detalhamento do Mavado Vocês lembram, né? Então É justamente essa interrupção aqui do combo do oponente Que agora causa 60 de dano ao invés de 70 E nesse próximo ponto aqui Eles dizem o seguinte Foi adicionado ligeiramente Uma escala de dano depois de utilizar o Nim Drop E o Best Fit Forward Ou seja Esses dois ataques que eu acabei de demonstrar pra vocês aqui agora Dentro de combos Eles estão escalonando mais Ou seja Eles causam menos dano dentro dos combos ali Que a gente tá utilizando o Mavado também em conjunto Entende? Nesse outro tópico aqui, pessoal Eles aumentaram a escala de dano depois da Trap Drop Que basicamente Mudando a minha tela aqui mais uma vez pra vocês verem É essa bombinha aqui que o personagem utiliza Então Depois de utilizá-la A partir da execução de um combo ali Depois dessa bombinha e tal A gente tem uma escala de dano um pouco maior Como eles disseram aqui Que foi incrementada também Então vamos lá Partindo aqui pro próximo tópico Eles também fizeram aqui Ajustes na interação desse Trap Drop Com alguns projetos que refletem movimentos Esse daqui eu não entendi muito bem Eu não tô por dentro do que tava rolando aqui Quando eles utilizavam o Trap Drop Em conjunto com projetos e tudo mais Se vocês souberem basicamente o que eles tão falando aqui Deixa aqui embaixo nos comentários Mas é porque eu realmente não vislumbrei essa situação que eles estão mencionando E por fim, pessoal Pra poder fechar Esse último tópico aqui Eles explicam que Eles arrumaram um probleminha Que tava rolando com o Nindrop Que é aquele ataque que o Mavado vem por cima E o Best Fit Forward Que ele vem pela direção oposta Onde algumas vezes A gente ainda conseguia utilizar esses ataques aqui Depois que o nosso oponente Interrompia ali os combos e tudo mais Eles até comentam aqui no finalzinho dessa frase Que dentro de um time muito específico Após essa interrupção do oponente A gente ainda conseguia fazer a ativação Desses dois ataques do Mavado Então isso também foi corrigido Então basicamente o que nós tivemos aí De alteração nesse patch Nesse hotfix fantasma ou furtivo Foi isso, meus amigos Que eles alteraram Basicamente deram uma nerfadinha boa No nosso querido Mavado Que acabou de chegar aí E eu já vi até algumas pessoas reclamando aí Pela internet afora deles terem feito isso e tudo mais Porque realmente Junto com alguns personagens ali O Mavado ele tinha um potencial de combo muito grande E de dano também, né? E só um adendo aqui Antes de a gente finalizar, pessoal Eu tava conversando com o meu amigo Jonathan Maverick Hunter Que ajuda o pessoal lá do Combo Infinita Também nos campeonatos e tudo mais Com relação a esse patch que chegou Porque ele tava comentando lá no Twitter, né? Que além dessas alterações do Mavado E do General Schalke Que foram descritas ali Ao que tudo indica Tivemos alterações também Por exemplo No dano da Janet Que eu vou dar até uma testada aqui na boneca depois Pois eu jogo com ela Utilizando o Ermac Mas não foi documentado nesse patch Eu vou ver isso aqui direitinho, rapaz Depois, conforme for Eu trago outro vídeo aqui Explicando melhor isso aí pra vocês Agora eu quero muito saber A opinião de vocês, pessoal Com relação a esses nerfs aí Que o Mavado levou O que vocês acharam Se vocês estavam sofrendo com o personagem Ou até mesmo se divertindo com ele Fazendo combinações com seus personagens principais Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever aí E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuimos, meus amigos Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau